A Samsung apresentou oficialmente no dia 5 de janeiro seus novos smartphones de linha média na atualização da série Galaxy A na versão 2017. Não é uma evolução notável em todos os sentidos, mas os novos Galaxy A3, Galaxy A5 e Galaxy A7 recebem novidades interessantes. É a primeira linha média de 2017 que pode marcar diferenciais entre os concorrentes e até mesmo dentro da própria Samsung, que oferece várias outras linhas para o mercado. As principais características comuns dos novos modelos são a resistência à água e a conectividade USB Type-C. Agora, os modelos recebem a resistência IP68, o que os torna virtualmente submergíveis, mas não recomendamos isso. Já a presença da porta USB Type-C prepara para o desaparecimento dos conectores para fones de ouvido no futuro e ajuda a estabelecer o padrão que todos os fabricantes vão adotar. O Samsung Galaxy A3 2017 possui uma tela de 4,7 polegadas, com 312 pixels por polegada de densidade, tecnologia Super AMOLED. Seu processador não foi revelado, mas sabemos que conta com 8 núcleos de processamento e roda a 1.6 GHz, trabalhando com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento expansíveis via microSD de até 256 GB. Nas câmeras temos sensores de 13 e 8 megapixels com abertura f1.9 e suas dimensões são de 135.4, 66,2 e 7.9 milímetros, que abrigam uma bateria de 2.350 miliampéres. O modelo aparece ainda leitor de digitais e NFC. O Samsung Galaxy A5 2017 também conta com processador octa-core, também com modelo não revelado, mas com velocidade de 1.9 GHz, trabalhando com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento expansíveis via microSD de até 256 GB. Sua tela possui 5.2 polegadas, com densidade de 424 pixels por polegada e resolução Full HD. E sensores de câmeras são de 16 megapixels com abertura f1.9, além de incluir leitor de digitais e NFC. O Galaxy A5 2017 já conta com o Samsung Pay, com disponibilidade de acordo com o país onde será comercializado. Suas dimensões são de 146.1 x 71.4 x 7.9 milímetros, abrigando uma bateria de 3.000 miliampéres com modo de recarga rápida. Sua conectividade é a LTE, categoria 6. Por fim, o Samsung Galaxy A7 2017 possui uma capa de cristal 3D dotada de proteção IP68. Mantém a tela Super AMOLED 5.7 polegadas Full HD e recebe um processador Exynos 7870 octa-core de 1.9 GHz, trabalhando com 3 GB de RAM, gráficos Mali-T830 e 32 GB de armazenamento expansíveis via microSD de até 256 GB. Nas câmeras, repetimos a estratégia de sensores gêmeos, tanto na parte frontal como na traseira, com 16 megapixels, e sua bateria alcança os 3.600 mAh com modo de recarga rápida. Completam as especificações a presença do leitor de digitais, o sistema de transmissão magnética segura e o NFC compatível com o Samsung Pay. Todos os modelos ainda não contam com preços anunciados, já que serão revelados no evento da Samsung marcado para o dia 5 de janeiro. Para essas e outras informações sobre o mundo da tecnologia, acessem targethd.net, siga o blog nas redes sociais, assine esse canal de vídeos no YouTube, e eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E aí Vamos lá.